Uma das grandes necessidades de um atleta é o alto consumo de carboidrato por ele conseguir fazer todas as atividades que ele precisa e é justamente um ponto super a favor da alimentação vegetariana que toda a proteína de origem vegetal tem carboidrato junto então por exemplo uma leguminosa, um feijão, ela tem a quantidade de proteína mas também tem de carboidrato então a pessoa acaba na alimentação dela tendo mais facilidade para alcançar as necessidades e um desempenho muito melhor mas é óbvio que a gente fala de alimentação vegetariana saudável, equilibrada com todos os grupos de alimentos, frutas, verduras, legumes, sementes, oleaginosos então essa combinação vai fazer com que a pessoa tenha uma alimentação boa e vai acabar ajudando na prática de atividade física acho que os principais alimentos importantes na prática de atividade física é comida, é alimento de verdade então a gente às vezes fica achando que a gente vai precisar alcançar aquela necessidade com uma complementação ou com algum suplemento mas se ela fizer uma alimentação que tenha todos os grupos juntos como eu disse anteriormente, frutas, verduras, legumes, oleaginosas, leguminosas que é o grupo de todos os feijões os cereais, aveia, quinoa, arroz e a combinação disso ao longo do dia a variedade, ele vai acabar tendo todos os nutrientes essenciais para ele fazer aquela atividade física o bom desse mercado de suplementação vegetariana e vegana é que os produtos tendem a ser naturais então não tem flavorizantes, não tem corantes, não tem químicos e a pessoa acaba tendo uma facilidade muito maior de atingir essa quantidade quando ela precisa com suplementos mas isso também não é uma regra ela pode atingir aquilo que ela precisa só com alimentação e aí Obrigado.